Os números totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que a soma de abstenções, votos nulos e em branco, chegou a 30% no país. Os maiores percentuais foram nas grandes capitais. Em Porto Alegre, mais de 240 mil se abstiveram, um percentual de 22,5%. A diminuição na presença de eleitores teve reflexos na manhã de hoje. Grande parte da limpeza foi feita pelo DMLU ainda no domingo. Assim, no Júlio de Castilhos, um dos mais movimentados colégios eleitorais da capital, a rotina dos estudantes não foi alterada nesta segunda-feira. Já os comitês de campanha dos candidatos que seguem para o segundo turno nem abriram logo cedo. Antes da volta da campanha eleitoral no rádio e na televisão nesta quarta-feira, o momento é de avaliação do resultado e de articulações para o segundo turno. Os eleitores também querem aproveitar esta nova votação. Ah, porque daí a gente tem um convívio melhor e daí tu fica por dentro dos objetivos da pessoa e o que é que vai conseguir fazer, o que não. Acho que mais perto, né, para a gente entender direitinho o que eles querem passar para nós. E aí eu vou tentar de novo, né. São pontos específicos na alma do Pinheiro que necessitam de muita infraestrutura. Então hoje a gente tem uma carência muito grande de prefeitos, vereadores, deputados que vão lá pedir votos e depois se somem depois da eleição. O resultado do primeiro turno garantiu Marquesã e Melo no segundo, mas chamou a atenção o percentual de abstenções, votos brancos e nulos. Pela soma, 34,8% do eleitorado da capital abriu mão de escolher um candidato. A grande parte desse descrédito, infelizmente, é provocado por uma proposta ideológica de despolitização e uma proposta ideológica de que não há ideologia. Ontem eu fui votar porque teve que levar outra pessoa, senão até nem ia sair de onde eu moro. O analista político ressalta que o alto índice de abstenções brancos e nulos foi um fenômeno nacional, incluindo grandes capitais. Revelam um eleitorado com uma certa maturidade política. Em função dos escândalos recentes, os escândalos dos últimos anos, o cidadão está à procura de alternativas mais positivas, né. E daí a imprevisibilidade do processo. Para Eduardo Carrion, o resultado em Porto Alegre também reflete o momento de adequação dos partidos frente ao eleitor. Eu acho que o momento, num certo sentido, é um momento positivo. Em que perspectiva? De nós repensarmos os paradigmas. E os próprios setores liberais ou de direita, né, ou conservadores, conservadores, eles também estão sendo obrigados a repensar em certos paradigmas. O país, finalmente, eu acho que está se modernizando politicamente.